Enquanto a gente espera o resultado das eleições dos Estados Unidos, né, pra saber se quem ganhou a eleição foi o Joe Biden, que parece ser agora o mais provável próximo presidente dos Estados Unidos, ou se foi o Trump se reelegendo, enquanto a gente espera, eu quero comentar um vídeo aqui que me enviaram hoje de manhã, né, muitas pessoas me enviaram, eu imagino que muitos que mandaram também são bolsonaristas, que querem saber minha opinião sobre isso, que é um vídeo do mais recente debate entre o Caio Coppola, que foi um debate do dia 3 desse mês, debatendo o advogado Bruno Salles. Só que antes de entrarmos nesse assunto, eu preciso fazer uma retificação aqui em relação ao vídeo mais cedo, né, que eu publiquei um vídeo mais cedo sobre o Constantino e a demissão dele do Jovem Pan, e eu disse nesse vídeo que ele tinha sido contratado pela Rádio Guaíba logo após ser demitido da Jovem Pan. Essa informação estava incorreta, na verdade ele foi contratado em outubro, ou seja, mês passado, e há uma pressão agora para que ele seja demitido também da Rádio Guaíba. Então essa informação não estava precisa. Então vamos ao debate, né, o que aconteceu, e é um ponto específico que foi que chamou minha atenção e que o pessoal quer que eu comente, né, porque nesse último debate do dia 3, o que aconteceu foi que eles estavam debatendo o voto, a eleição lá nos Estados Unidos, né, a contagem do voto, a apuração dos votos e a possível fraude que poderia haver ou não na contagem. O Bruno Salles trouxe algumas pesquisas, alguns estudos, e o Coppola trouxe algumas reportagens para justificar as posições deles. O Bruno dizendo que a chance de ter fraude era mínima, e o Coppola, na onda do trampismo, na onda da extrema-direita global, com os três conspiratórios de que poderia haver sim fraude. E, quando confrontado, ele chama a posição do debatedor, né, do outro debatedor, do Bruno Salles, de besteira, de ridículo. Então ele vai lá e parte para o ad hominem, não parte para o argumento, parte para o ataque pessoal. Em relação a isso, o Bruno Salles responde que ele não vai aceitar esse tipo de ataque. Se for nesse nível, ele não vai debater mais com o Coppola, e o Coppola insiste, diz que não tem nada por que pedir desculpas, não sei o quê, e daí ele joga isso aqui, esse ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui. De novo, falando essa besteira de taxar de extrema-direita governos como o do presidente Trump ou do presidente Bolsonaro, a extrema-direita pode sim chegar ao poder por vias democráticas, mas o que a caracteriza como extrema-direita é o emprego da violência. Isso é uma definição elementar de ciência política, e isso não é o caso do governo americano, muito menos do governo brasileiro. Então você tem o Coppola dizendo que é ridículo, é uma besteira chamar Trump e Bolsonaro de extrema-direita porque é um conceito bastante conhecido na ciência política de que a extrema-direita usa da violência. Segura isso aqui, segura essa noção aqui que a gente vai voltar logo em seguida para falar disso. E daí, como consequência do debate, no finalzinho, o Bruno Salles diz que não vai debater mais com o Coppola, e daí a extrema-direita, os extremistas estão agora todos inflamados, achando que o Coppola destruiu mais um. Se vocês se recordarem aqui, a gente viu passando pelo Coppola a Gabriela Prioli, a gente viu passando o Augusto de Arruda Botelho, a gente viu passando o Marcelo Feller, e agora o Bruno Salles e todos os quatro, de um modo ou de outro, deixaram o programa. Na verdade, essas quatro pessoas que passaram por ali, as quatro descobriram aquilo que o filósofo francês Albert Camus dizia, falava do mito de Zizifo, mas ele se referia a todo ser humano, na verdade, mas com o Coppola é basicamente isso. Zizifo era uma figura da mitologia grega que havia sido condenado a rolar uma rocha por uma encosta, por uma ladeira, e quando ele chegava no topo com a rocha, ele soltava a rocha ali no topo e a rocha descia de novo até o vale. Então era um trabalho perpétuo, ele terminava de subir a rocha, tinha que voltar para o começo para subir de novo, era uma tortura. E segundo Camus, essa é a condição humana, é o que a gente faz, a gente está sempre rolando essa pedra até o topo e ela volta para baixo, a gente tem que ficar ali sempre matando o leão por dia. No caso do Coppola é isso também, quem debate com ele o tempo todo andando em círculos em torno de conceitos que ele não compreende, que o Coppola não entende, como a gente vai perceber aqui, e sempre de novo tem que estabelecer as mesmas bases daquilo que já foi debatido anteriormente, mas ele, como o bom bolsonarista que é, como o bom trampista que é também, brasileiro trampista que é uma piada, como o bom trampista que ele é, precisa ficar o tempo todo distorcendo a informação ou simplesmente ignorando a informação para poder defender sua oposição. Então vamos voltar aqui, como eu disse, àquele ponto específico no qual ele fala sobre a extrema direita, que, de acordo com o que todo mundo sabe na ciência política, é um grupo, um governo que recorre à violência. E aqui ele está, em essência, completamente equivocado, porque, pelo menos até onde eu saiba, esse é um assunto que eu estudei bastante nos últimos dois anos, não há nenhuma definição que fale que a extrema direita faz uso necessariamente da violência. Não há essa definição. Por exemplo, um dos principais autores, que é o Kasmud, ele é um autor de várias obras sobre a extrema direita, ele se foca principalmente na extrema direita europeia, mas ele tem vários artigos publicados sobre o Trump, por exemplo, então é alguém que trabalha com esse conceito, e ele utiliza uma expressão em particular, que é a mesma expressão usada pelo Bruno Salles no debate, que é o populismo de extrema direita. E a definição do Kasmud é bastante específica, na verdade, e não passa por violência. A definição do Kasmud é a seguinte, que os grupos populistas de extrema direita, eles são, em essência, nativistas, e quando ele fala isso, ele se refere a essa postura de oposição a grupos não nativos, é uma forma exacerbada de nacionalismo, por exemplo, quando a gente vê que na Europa, grupos extremistas que perseguem, ou que repudiam, ou que querem a expulsão de muçulmanos, ou judeus, ou imigrantes, ou refugiados, essa é uma forma nativista, política. Ou, no caso do Trump, a expulsão de mexicanos, de latino-americanos, ou a perseguição de muçulmanos também. Ou no Brasil, que tem uma forma particular de extremismo de direita, que é a perseguição de venezuelanos, por exemplo, ou quando o Bolsonaro expulsa os médicos cubanos. Então, existe, eu até diria, na verdade, que a gente até poderia pensar que a própria disputa contra o comunismo no Brasil seria uma espécie de nativismo, que você tem um grupo comunista que é internacionalista, e daí o nativismo brasileiro, que é a expulsão, vai pra Cuba, vai pra Venezuela, vai pra Coreia do Norte, seria, de certo modo, uma expressão desse nativismo. Então, tem a ver com o nativismo, tem a ver com o autoritarismo, e tem a ver com o populismo, que seria um outro atributo típico desses movimentos atuais de extrema-direita. E o que é o populismo? E essa é uma definição do Kasmud, que é usada por outros autores também, que o populismo parte, essencialmente, dessa disputa do nós contra eles. Então, assim, eu, Bolsonaro, eu, Trump, eu, Marine Le Pen, Nigel Farage, sei lá, eu, líder populista, represento a voz do povo contra o outro grupo, contra as elites corrompidas, contra a elite política, contra os comunistas, contra quem quer que seja. Então, é essa visão essencial de nós representamos das Volk, a voz do povo, o espírito do povo, enfrentando as elites corrompidas que querem lucrar em cima da população, que querem dominar a gente, que querem, sabe, nos dar ordens, ou sei lá. Então, é isso. A definição básica é essa. Não tem nada, pelo menos nos artigos que eu li, eu li muita coisa, como eu disse, sobre esse assunto, não tem nada nesses debates da ciência política que o Caio Coppola menciona, porque ele não fala de nenhum autor aqui que a gente possa usar como referência para isso, ou que a gente possa consultar e verificar se bate com alguma coisa que ele leu. Não tem nada que fale do uso da violência pela extrema-direita moderna, populista, atual. O único autor que mencionou isso, que eu li, que eu até mencionei recentemente o livro dele, é o Federico Finkelstein. No livro dele, From Fascism to Populism in History, ou seja, Do Fascismo ao Populismo na História, no qual o Finkelstein faz uma distinção, então ele se separa ali, ele fala o seguinte, olha, existe o autoritarismo, existe o fascismo, e existe aquilo que ele chama de populismo de extrema-direita, ou populismo de direita, ou populismo simplesmente, né, que depois ele fala também de grupos de esquerda populistas, que não é, o populismo não é um atributo exclusivo da direita ou da extrema-direita, também há grupos de esquerda ou de extrema-esquerda populistas. Então, qual a diferença? O autoritarismo, ele utiliza a violência como um meio para um fim. Então, assim, eu vou usar a tortura, eu vou usar a brutalidade, eu vou usar a repressão, eu vou usar a supressão de direitos, eu vou usar tanques na rua, porque o fim é o poder, o fim é a consolidação do poder e a eliminação de adversários políticos. Então, essa é a característica de vários regimes autoritários pelo mundo, tanto de direita quanto de esquerda. Então, isso não é também atributo específico da direita, você tem regimes repressivos de esquerda também. Então, a violência é um meio para consolidar o poder, é um meio para um fim. Já o fascismo, na visão, na leitura do Finkielstein, ele mostra várias referências também para isso, o trabalho dele é bastante completo nesse sentido, o fascismo, ele utiliza a violência como um fim em si mesmo. A própria violência é um fim. É um regime que é um regime bélico, um regime de guerra, um regime de violência. Então, se você olhar, por exemplo, o caso histórico do nazismo, a violência é esteticizada. A brutalidade, o corpo masculino, a guerra. Se você olhar, por exemplo, os artistas modernistas italianos dos anos 20, que eram fascistas também, em grande parte, muitos alinhados ao fascismo, a guerra é um referencial, a glória da violência. Então, a violência é um fim em si próprio. E a extrema-direita populista, o populismo de extrema-direita, a diferença desses dois grupos, tanto do autoritarismo quanto do fascismo, é que, para o populismo de extrema-direita, a violência é uma promessa. A violência não é um meio para um fim, porque é um regime democrático, eles não podem fazer o que eles querem fazer muitas vezes. A violência não é um fim em si mesmo, a violência é uma promessa. Nos obedeçam, porque se vocês não obedecerem, alguma coisa vai acontecer. A gente vai tomar medidas drásticas contra os opositores. Então, é sempre uma promessa. Pode ser que em algum momento descambe da promessa para o ato. Pode ser que em algum momento, sim, a estrutura democrática não consiga conter a promessa da violência. Mas, em princípio, o populismo de extrema-direita é uma promessa da violência. E você olha, por exemplo, Bolsonaro, a retórica bolsonarista, vamos suzilar a petralhada aqui do Acre, um apologista da tortura, alguém que vai lá e, no impeachment da Dilma, vai e elogia o Ustra. Ou seja, alguém para quem a violência sempre é esse elemento, esse tempero, entre aspas, da política bolsonarista. E o Trump também não é muito diferente disso. Então, não há nada parecido com essa definição da cabeça do Coppola, que, segundo ele, é disseminada, né, sabe, amplamente conhecida na ciência política. De onde ele tirou isso? Ele precisa apresentar a evidência. Qual autor que ele menciona aqui, qual especialista em extrema-direita fala isso? Qual autor que ele leu, que estabelece que a extrema-direita exige essa violência? Não sei, não sei. Nenhum autor que eu li, nenhum autor, e eu li vários autores, como eu disse aqui, incluindo o Kasmud, que é a principal referência atualmente sobre esse assunto, nenhum autor menciona esse tipo de atributo da extrema-direita. Há uma série de atributos aqui. Se você lê o Kasmud, por exemplo, ele tem vários livros sobre esse assunto, tem um deles em particular que é bem completo, chamado Populist Radical Right Parties in Europe, que é Partidos Populistas de extrema-direita na Europa, ou da direita radical na Europa, no qual ele estabelece essa definição, e depois ele retorna a isso em outros livros também, ele sempre retorna a essa definição, você vai encontrar vários elementos para designar a extrema-direita. E a violência não é um desses elementos. Então, aqui, para mim, ao pensar esse aspecto do debate do Coppola com o Bruno Salles, que ele chama de ridículo, que ele chama de... como é que ele chama aqui? Ele chama de besteira. Ao pensar essa fala do Coppola, a gente vê como ele não entende do que ele fala. Ou se entende, ele distorce para poder vencer o debate. E aqui a gente volta ao vídeo de mais cedo, sobre a posição dessas pessoas, a tomada de posição deles. Porque o debate não é visto como construção do conhecimento, o debate não é visto como dialética, no sentido mais próprio do termo, no sentido platônico do termo, que são duas posições e que juntos vão chegar num ponto melhor. Não. O debate, na visão da extrema-direita, do qual Coppola faz parte, quando ele se propõe como um defensor habitual do Trump e do Bolsonaro, ele, de certo modo, está defendendo a visão extremista de direita no Brasil. Esse tipo de grupo, ou o que se chama de out-right também, que é uma versão light-soft da extrema-direita, o que eles fazem no debate não é uma busca pelo conhecimento. É uma disputa de posição, é uma disputa de poder, é de força, é de provar que o outro é um ridículo, de provar que o outro é besteira, é um ignorante, fazendo papel de ridículo, passando vergonha, e você provar que você tem supremacia. Então o debate é uma disputa, é uma disputa, é uma luta, é um debate herístico, como diz o Schopenhauer no livro dele sobre debates. Então, o que importa nesse tipo de debate, nesse tipo de disputa, não é se você tem razão ou não, é que você pareça ter razão. E daí você pega aqui, como disse, pinça uma parte do discurso do Coppola, e você percebe que ele nem sequer sabe os conceitos que ele utiliza. Ele está ali se defendendo, ah, extrema-direita não é isso, eu não sou extrema-direita, porque ele quer se defender no final dos contos, a intenção dele é mostrar, eu não sou extremista de direita. Ah não, porque é a violência. E daí ele não entende o conceito, ele não compreende o conceito. Ano passado eu fiz um vídeo aqui mostrando como, por exemplo, ele estava dando uma entrevista para um jornalista, ou lavista, e daí ele fala sobre o Gramsci, sobre o intelectual orgânico do Gramsci. E ele não entendeu nada do que o Gramsci disse. Então, assim, você vê a vacuidade daquilo que eles falam, pessoas que usam certos recursos retóricos muito floreados, muito bonitinhos, muito pomposinhos, mas que no fundo, quando você vai olhar aqui na base, não tem nada, não tem nada, ele não sabe, basicamente ele não sabe o conceito extrema-direita, populista, nesse caso, porque esse termo é importante nesses estudos atuais. Então, só para concluir esse vídeo aqui, um, no final das contas, essas quatro pessoas que passaram ali pelo Caio Coppola simplesmente perceberam um esforço depreendido para isso e que foi para nada, basicamente, né? Debater com uma porta é mais produtivo do que debater com o Coppola, porque a porta, pelo menos, não vai te jogar como resposta a conceitos erróneos, não vai te jogar distorções, não vai te jogar bobagens, não vai te jogar reportagens que ele nem sequer leu, como eu já mostrei também ano passado aqui, não, esse ano, inclusive, quando ele vai lá e mostra uma reportagem da CNN que diz o oposto do que ele quer defender. Ele nem leu a reportagem. Então, essas pessoas simplesmente desistiram. Vou ficar aqui empurrando essa pedra, morro acima para depois rolar de novo e voltar para o ponto zero? Ficar o tempo todo andando em círculos? Daí cansa, né? Então, as pessoas desistem. E o segundo ponto tem a ver com essa definição aqui de extrema-direita, que eu até posso voltar e fazer um vídeo só sobre isso, porque eu já tenho vídeo sobre isso, eu já fiz vários vídeos sobre isso, mas eu posso aqui voltar a fazer um vídeo só sobre definição específica de extrema-direita, que certamente o Paulo Paulo não entende, né? Ele quer defender o Trump e o Bolsonaro a todo custo e nem fazer a lição de casa de ir lá estudar o conceito para poder se defender disso, ele não faz. E daí ele joga nessa ai não, porque na ciência política se diz isso. Onde, meu filho? Onde, meu amigo? Onde está isso aí? Traz a referência aqui, olha, me mostra aqui qual o autor você está citando aqui, qual a página do livro para a gente poder ir lá conferir e confirmar se você está dizendo uma coisa que faz, sabe, sentido com a ciência política. E vamos aguardar agora o resultado da eleição, né? Vamos ver se até o final do dia a gente tem aqui a resposta para esse suplício também, né? Quem ganhou nos Estados Unidos? Trump ou Biden? Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa sobre esse assunto aqui, sobre o debate com extremistas de direita, como que isso opera, né? O que você observa recorrente nos debates com eles e também sobre essa incapacidade de compreender conceitos, né? Porque é uma coisa básica, na verdade. Se você não sabe o que é comunismo, por exemplo, e ficar debatendo o comunismo sem saber o que é, é perda de tempo. Se você não sabe o que é extrema-direita, ficar debatendo isso, você não sabe o que é. Tipo, é perda de tempo. É basicamente desperdiçar o seu tempo debatendo com alguém que não quer fazer o mínimo de lição de casa, que é saber do que fala. Mas me diga o que vocês pensam no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador no Apoies, confirma o canal de games agora na Twitch e também o meu livro sobre o Bolsonaro e também sobre o Jesus histórico. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí